Quando a gente fala da Holanda, eu penso em tudo isso, as ciclovias, o judô, os rios, os barcos, a arquitetura é muito bonita, mas quando a gente fala do Jiu-Jitsu Inspire, eu penso no Brasil, porque quando a gente fala do Jiu-Jitsu Inspire, pensando na Holanda, eu penso no que poderia ser certo, porque ajudou para inspirar, e quando a gente pensa em inspiração, a gente pensa na coisa perfeita. Então eu penso assim, que a gente poderia fazer o mais certo possível, então eu penso que nossas ajudas poderiam ter ciclovias seguras, a gente poderia ter segurança, poderia ter uma educação de qualidade nas escolas públicas, nós poderíamos ter saúde de qualidade, eu acho que isso, por isso que eu penso, então ajudou para inspirar? É isso que eu penso, a inspiração e no judô. E a gente poderia, logicamente, usar isso tudo, que é o que a Elisabeth está tentando fazer, está conseguindo, na verdade, então para mim isso é muito parceroso ver como a arquitetura, tudo funciona perfeitamente, você não vê acidentes de trânsito, você vê pouco trânsito, você vê as pessoas se comunicando, se tratando bem, é para mim isso que eu vejo rolando.